A metodologia de atendimento da assistência técnica e gerencial do Senar é composta por cinco etapas. Hoje, vamos conhecer as duas últimas, a capacitação profissional complementar, que utiliza os mais de 300 cursos do Senar, e a avaliação sistemática de resultados, para saber como anda o seu negócio. Olá, Produtor Rural! Neste vídeo, vamos falar um pouco sobre a formação profissional complementar da assistência técnica e gerencial do Senar. A Ateg tem como grande diferencial que é poder contar com os cursos do Senar realizados há anos pela instituição e com excelência. Como trabalhamos com educação, acreditamos que o produtor deve se apropriar do conhecimento técnico e gerencial, e isso passa pela participação nos cursos de formação, onde o produtor aprende fazendo. Os cursos são realizados nas propriedades ou na modalidade de ensino à distância, que se transforma em verdadeiras salas de aula, aproximando o produtor do conhecimento teórico e prático. Por que os cursos de formação profissional são importantes para a Ateg? Como o nosso foco na Ateg são as pessoas e o seu desenvolvimento, acreditamos que isso só acontece por meio da capacitação e da educação. Os técnicos identificam, junto com os supervisores, quais são as principais carências dos produtores, que podem ser técnicas, gerenciais e pessoais. Depois, é preparado dentre os mais de 300 cursos de formação profissional rural e de promoção social, quais são os mais indicados para a participação do produtor e do trabalhador rural. O importante é proporcionar conhecimento a você, produtor, para que execute de maneira efetiva as orientações técnicas e gerenciais que o técnico passou, para atingir as metas e objetivos planejados. Está tudo certo até aqui? Vamos relembrar então quais são as etapas da Ateg? diagnóstico produtivo individualizado, DPI, planejamento estratégico, adequação tecnológica e, agora, formação profissional complementar. O portal de ensino à distância pode ser acessado no endereço ead.senar.org.br. Já as cartilhas e os outros materiais podem ser baixados gratuitamente no site Vamos falar um pouco sobre a avaliação sistemática dos resultados da assistência técnica e gerencial do Senar. A assistência técnica e gerencial do Senar, a Ateg, possui um sistema de monitoramento, um software que é alimentado pelo técnico após as visitas, e contém dados técnicos, econômicos, ambientais e sociais, que geram indicadores que permitem avaliar sistematicamente os resultados e o desenvolvimento dos produtores. Tudo certo até aqui? Vamos relembrar então quais as etapas da Ateg? diagnóstico produtivo individualizado, planejamento estratégico, adequação tecnológica, formação profissional complementar e avaliação sistemática dos resultados. Ficamos por aqui, mas lembre-se, estamos à disposição para maiores informações no seu sindicato rural e no Senar da sua região.